Oi gente, tudo bom? Tudo bem. A gente tá aqui, tutupom, pra falar assim, você pode... Você pode ser sexy. Aliás, eu acho importante. É. Como ser sexy, não ser ogra... Na hora de comer uma frutinha. Numa festa. Na festinha. Quando tiver uns meninos, assim, né? Faz aquela coisa... Casado não. Não, casa amigui. Casa amigui. Não, não. Era pra ser um chihuahua, né? Não, amor. Como é que a gente vai comer? Vamos ensinar. Dica, né? Primeiro, pega o palitinho. A gente pega o palitinho, esse. Não é pra palitar o dente, tá? Não se usa mais. Tá? Peraí. Você vai no banheiro, usa o seu dental se precisa. Então, a nossa amiga... Tá, eu vou fazer primeiro. Nossa amiga Charlene. Eu vou fazer aqui, vou mostrar como você pode comer uma melancia com um pedaço grande. Por exemplo, isso aqui é um pedaço grande. E aí tem um moço vindo, né? Aí ela olha pro moço e olha como ela vai comer a melancia. Você tem que saber como vai comer, né? A Dani é o moço, olha pra mim. Aí eu vi o moço, né? Eu vi o moço. Aí eu vou olhar pra ele assim, ó. Nossa! Que sensualidade! Aí o moço... Fica em dúvida, porque ele vê que ali tem uma outra moça. Também muito sexy. E ela também tá pegando a frutinha. Pegar uma frutinha bem pequena, essa aqui. A gente gosta muito de melancia. Aí o moço olha pra ela... Você pode comer uma frutinha dessa sem ser ogra. É. Com educação, tá? E mantendo a sensualidade. Muito, sem ser vulgar. É. Vamos. Desculpa, a gente teve problema técnico. É... Então. Enquanto isso, é que eu não treinei. É... Eu vou mostrar ainda como come melão, tá? Agora, se você quiser ser... A atração da festa. Você vai ensinar como é que você come melão. É assim, ó. Se não for pra ser a atração da festa, eu nem vou. E olha pro moço. Agora! Peraí. Ai, que delicadeza, né? Eu tava indo muito bem. Ó, ó, ó. Mas você também pode... Ser diferente. Fazer o tipo... O tipo rústico. Tem gente que gosta do tipo rústico. Tipo rústico. Não usa palitinho. Verdade. Um tipo rústico faria o quê? Né? A gente tem até uma trilha sonora, ó. Tá no fundão. Olha. O tipo rústico. Que é aquela coisa meio selvagem. Né? Tem quem goste da coisa meio selvagem. E eu acho que a gente pode fazer isso em dupla. Faria como? Que nojo! Ai, gente. Gente, por favor. Vocês podem me descalvar. Vamos ter que interromper essa programação agora, tá? Voltamos mais tarde. Ou não. Tchau. Tchau.